Achei, só que vai até começar... Ah, filho da putas, tá na mão, não coloca eu falando pra não, porque já tinha eles me bloquearam, eles mudaram, agora em cima da hora que eu ia entrar, camp sem dual, quantos tempos que começou? Ah, vai começar agora, vai começar agora, agora eu vou matar todo mundo. Ah, agora sim, agora é valendo, depois de mil anos sem jogar PB, eu vou jogar aqui no porto a cabo, tomara que a sala encha. Agora é valendo, mas só aqui também tem que entrar, gente, ó, pilantra. Meu Deus, que lixo, PB! Ô, Game, tu é muito boa, hein? Só HS Se slag, véi Ah, meu Deus, esse pessoal tá muito ruim Cadê? Cadê? Chain Headshot Três HS seguidos Três HS E um é The Sims 2 e outro é Major, né, amor? Uma estrela Verde Ah! Eu ia matar na faca, tu viu? Eu ia matar na faca Mas tá muito chato Tem ninguém Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Olha esse lixo aqui Double kill Por que que esses frescos não vêm jogar com a gente? Tá vendo como eu sou boa, amor? Ah! Dois HS seguidos, amor! E é porque eu tô um tempo com você jogar PB Só melhor Sete a dois Só melhor Ah, que ódio Deu helmet Tá vindo por aqui ele, ó Tá não Ah, não acredito Esse negócio de assistência É pra oficializar Quando a gente tá matando esses frescos Vem e mata Olha que eu fico Amor, eu fico doente com essas coisas Cadê esses meninos? Tem Vem cá Vem cá Agora Agora Não sei pra que, amor Colocar Pra colocar essas O.A. Em campo Eu não sei Por que Inventaram Mais essa Eles acham pouco Meu Deus Vesga Olha esse Eu tô muito ruim Amor Eu vou jogar agora sério Agora é sério Amor Tu não acredita O que tu tá fazendo Eu vou falar no vídeo O que tu tá fazendo Tu tá me ajudando Tá Tá bom Que tu tá me ajudando Amor Olha Tome ele Tome ele Olha Eu fico doente Eu não gosto de clima Eu não tenho Ah Eu só gosto de O.A. Travou Travou A Cris Melhor que a O.A. Nunca Nunca no Brasil Que a Cris é melhor que a O.A. Ele quer me matar Na faca Esse lixo Pelo amor Eu tô mais ruim Que injeção na testa Pelo amor de Deus Amor Agora eu vou jogar certo Vai ver Tá Eu vou me concentrar Tem que vir aqui Nessa linha Olha aí Tá vendo Só vir nessa linha aqui Com o DS Eu aprendi com o DS Isso Quando o DS jogava vermelho Era o melhor Melhor que o meu amor O DS é sim O DS era melhor O nego Véi Esse que é o repatente Desse cara Que tá só me matando Ele é The Sims Amor Ele é The Sims 2 E ele só fica me matando Lixo 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 Olha lá Tá muito ruim Pelo amor de Deus No G Amor Esse jogo Tá Tá muito roubado Eu já tô Ficando negativo Não Eu vou Eu vou Me concentrar E vou parar De deixar Esses meninos Fazerem isso Comigo É meu time Ixi Meu time Tá ganhando Mas não ajuda É o que não ajuda Meu time Você vai ver Como eu ainda vou fazer Uma coisa Na linha Na linha Não tem Ninguém Pela Tu tá vendo Ai amor Eu tô Muito ruim Tu tá vendo O que aconteceu Ali Quero jogar Uma Smoking Olha isso Amor Eu dou Minhas maiores Rajadas E não Mato Ninguém Eu tô Em segundo Imagina Se eu tivesse Em última Eu nem Eu tô Em segundo Então Eu não Mato Eu vou Pegar Cris Eles vão Ver Não Quero Não Quero Quero Uma Cris Tu não Tem Cris Meu Amor Mas cadê Minha Alg Tome 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 Nem De Cris Eu consigo Cadê A Cris O Junior Tu mente É Eles Eles querem Ó Tem Alguém Tome 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 Desgraça Meu Deus Não De Cris Calma Cadê Eu tô Quase Negativa Já Ah Não Eu Não Não Eu Dei Perder Na Vida Eu Mas eu Amor Não Não Coloca Amor Tu Viu Tu Viu Eu Vou Concentrar Amor De Meu Deus Amor Que Eu Coloco Da Próxima Tá Quero Minha Alto Vou Jogar De Algue Porque Eu Vou Ó Deixa Eu Te Falar Uma Coisa Eu Vou Arrasar Nesses Últimos Minutos De Vídeo Meu Amor Olha Isso Olha Isso Também Eu Tô Muito Muito Eu Só Esses Meus Amigos São Por Lixos Morre Na Cabeça Amor Olha Aqui Eu Tô Eu Tô Em 23 Meu Deus Tô Quase Negativo Ele Abaixa Ele Pula Sei Qual É A Dele Só Fica Assistindo Assistindo E não Mata Ninguém Eu Vou Pular Daqui Tá Impossível Jogar PB Eu Não gosto De P90 Não sei jogar De P90 Deve Dejantar Saber Jogar Tome Ele Tome Ele Tu Viu Amor Tu Viu Eu Matei Muito Mas se Eu Não Tivesse Morrendo Tanto Vem Vem Matei Dois Três Vou Fazer Um Chain Killer Aqui Só No Final Do Video Pra Ele Terminar Bonito Vem Estão Com Medo Tome Uh 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 Tome Falei Que Eu Quer fazer Bonito Antes Acabar O Vídeo Tô Em Primeiro 33 27 Matei Um Monte De Uma Vez É Só Eu Querer Porque Eu De Ser Ruim Quer Fazer Outro Não Amor Eu Matei Eu Sou A Pessoa Que Mais Matou Gente Da Sala Mas Eu Sou A Pessoa Que Acho Que Mais Morreu Tome Obrigado.